O que foi fazer? As perguntas sabe responder Tem um plano A e tem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que abale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Farra pra tudo é um bom remédio Sou um idiota completo morre de tédio Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante não dar muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a moderação Ter o dia sim e ter o dia não Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que abale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Farra pra tudo é um bom remédio Sou um idiota completo morre de tédio Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom